Olha, um homem que seria advogado... Queria que você parasse um pouquinho. É, acompanha comigo essa história aqui. Um homem que seria advogado aqui do Paraná, ele foi flagrado, espancando um jovem em Santa Catarina. Foi na saída de um bar. O motivo, você vai ver na reportagem. O vídeo mostra um rapaz sendo agredido em frente a um bar no centro de Jaraguá do Sul. A vítima, que é homossexual, denuncia que o motivo foi por homofobia. Os xingamentos começaram ainda dentro do estabelecimento. E ele estava num grupo dessas pessoas, o agressor. A gente conversando sobre homossexualismo. E eu acabei questionando ele, né? Porque, mas, né? Sem maldade nenhuma. Só perguntei, mas você não é gay? Deu uma cuspida assim no chão e falou, gay, vocês são aberrações. Vocês são anomalias. E ficou bem nervoso, assim. E eu, meu, desculpa sair de perto. A gente estava falando sobre o alemão, eu estava falando sobre os meus avós. E aí ele ficou nervoso de novo e... Ah, você está falando agora mal de alemã e seu veado. Eu vou arrebentar tua cara no asfalto. Ele falou pra mim. Segundo o Anderson, no lado de fora, o agressor, que também estava indo embora, parou o carro, desceu do veículo e iniciou as agressões. Eu sou magrinho, eu sou pequeno, eu sou fraco. E ele é super forte, é um homem baita forte, muito forte. E ele sabia que ia conseguir o que ele queria. Nesse vídeo gravado por uma testemunha, Anderson pede por ajuda. E diz que vai registrar PO. Delegacia, vamos na delegacia. Ele não conhecia as duas mulheres que aparecem na imagem. Anderson precisou levar pontos, mas procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Segundo o delegado Marcelo Schibelbein, a investigação está em andamento. E só após a conclusão do inquérito, será possível decidir se as agressões aconteceram no contexto de homofobia. Mas se for confirmado, o agressor poderá responder também por lesão corporal e crime de racismo. Já que em 2019, o Supremo Tribunal Federal equiparou homofobia ao racismo. O agressor seria um advogado do Paraná. A OAB de Santa Catarina se manifestou e emitiu uma nota de repúdio. Disse que está acompanhando as diligências. E que se for confirmado que o agressor é advogado, vai instaurar procedimento ético-disciplinar. Nas redes sociais, Anderson recebeu apoio de amigos e desconhecidos. Essa mulher nos contou que ele trabalha como chefe de cozinha. Cuida dos pais doentes e dos primos órfãos. Ele tem que pagar de alguma forma e, não sei, com seus trabalhos voluntários, sendo preso, não sei, perdendo o que ele é advogado, perdeu o direito de exercer a função, sabe? Algo assim que, para ele sentir que ele não pode simplesmente pegar uma pessoa na rua inocente, honesta, justa e quebrar na porrada pelo fato do cara ser, sei lá, gay, o que for, magro ou pequeno, ou ele ter se incomodado com algo que eu falei. Mas nada justifica, meu Deus. Olha, advogado, jornalista, médico, empresário. Ninguém tem o direito de sair batendo em ninguém, por motivo nenhum. Nós não temos nenhum direito de fazer qualquer tipo de justiça, que se ache, né, que seja. Qualquer uma atitude dessa, que é isso. Eu acho que nem, né, só um animal silvestre, talvez, acuado, né, para atacar. Agora, as pessoas, de repente, encontram alguém, não se sabe exatamente a situação, mas seria essa. Não se sabe porque o cara é gordo, é magro, é gay, né, é branco, é preto, né, é japonês. Só que a pessoa é diferente. Cada um é cada um. O que é que... Uma coisa é verdade. Todos nós somos seres humanos. Pronto, basta. Os negócios não come lá de cima só, né? É, o resto é lá para cima. Nós somos todos seres humanos. Ah, um é moreno, outro é clarinho, outro tem o olho azul, outro não tem, outro tem o cabelo crespo, outro tem o cabelo cacheado, outro... Mas todos nós viemos a esse mundo da mesma forma. Sabe, Jássio, eu tenho muito medo das pessoas que fazem uma régua e tentam colocar as outras pessoas dentro dessa régua, seja qual for. Achamos que as pessoas têm que ser todas magras, ou as pessoas todas têm que ser loiras, ou qualquer coisa, né? Não se uniformiza o ser humano, eles são diferentes. E não existe nada que justifique uma agressão física. Se você não se sente à vontade com uma pessoa com determinado tipo de conduta, ou determinado tipo de aparência... Já dizia, né, os incomodados que se mudem. Simplesmente você muda de lugar porque você não está à vontade ali. Só isso. E nada, 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 nada nesse mundo justifica tamanha violência. Nós vimos ali no caso do inquilino, né, do dono do imóvel, absurdo. É, agora esse caso também registrado, seria um advogado aqui do Paraná. Mas se fosse, né, uma pessoa qualquer, independentemente de ser advogado, não se justifica fazer o que fez com essa pessoa. Seja lá por quê. Não se justifica de maneira nenhuma fazer isso com o ser humano. Não mesmo. Um ser humano fazer isso com outro ser humano. É esse que é o ponto. É esse que é o ponto. É esse que é o ponto.